O Super Choque 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 e eles vão quase destruir tudo, destruir a escola, depois destruir a casa do Virgil. A história vai se desenvolver para um grupo que a gente não sabe se é exatamente do governo, se é uma agência, se é uma empresa que está sequestrando os adolescentes para testar os poderes, o que pode fazer com esses garotos com superpoderes, e o Virgil junto com os amigos dele vão tentar reverter a situação, libertar todos os adolescentes com superpoderes. A história é basicamente essa, a gente tem vislumbres de outros personagens como o Hardware, que é uma espécie de Homem de Ferro ou talvez do Aço do universo da Milestone, a gente vai ter um vislumbre do Icon e Icon com a Rocket, que é o Superman com uma sidekick, mas isso aí vai ser desenvolvido nas próprias séries que estão continuando, que a DC continua lançando já no terceiro ano. Achei bem legal que isso tenha dado continuidade, espero que a Panini não fique só com essas quatro edições do Super Choque. Super Choque acabou sendo reconhecido, ou sempre o mais conhecido de todos por causa do desenho animado, mas eu queria que esse universo tivesse vida longa mesmo, que vale bastante a pena. Enfim, esse início, gostei, eu achei bastante nostálgico, na verdade, uma nostalgia que eu não vivi, sabe aquela coisa? Porque eu nunca cheguei a ler o universo do Milestone, eu nunca cheguei a ler apenas algumas edições que saíram num crossover com o Superboy e Superman, lá em 95 mais ou menos. Então, tudo que eu tenho de lembrança desse universo é algumas tentativas da DC, colocar eles na Liga da Justiça e tal, e as tentativas e a própria animação do Super Choque. Enfim, vou ficando por aqui. Essa é uma série que vale bastante a pena, acho que vocês têm que dar uma chance, e que a Panini traga hardware, ícone e todos os outros personagens que estão sendo lançados agora nos Estados Unidos. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curta o vídeo, assine o canal, assine o chapéu do próximo Facebook, me siga no Instagram, no arroba, presta o quadro, onde eu falo sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon, qualquer compra, o link da Amazon ajuda muito o canal. E tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu, amigos meus, a gente fala sobre filmes e séries, quadrinhos, faz entrevistas, vários episódios com várias recomendações, então procure Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio, a gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.